e isso daqui ó está fazendo uma grande diferença na minha vida o plantio e hortaliças como no geral um pé de milho um pé de feijão vou mostrar a vocês que não é tão grande né temos as nossas percas temos os prejuízos como se tratando de um produto orgânico mas mesmo assim é muito vantajoso você está plantando qualquer coisa hoje né para você está se alimentando para você está vendo porque porque o produto orgânico é um dos mais difíceis de produzir mas é um dos mais fáceis de vender olha como é que está meu feijãozinho esse feijãozinho aqui ó deve ter aproximadamente aqui uns 50 pedras de feijão aqui para mim comer dá para mim comer sobe um pouquinho ainda dá para me vender um litro de feijão hoje tá saindo uma faixa de 10 reais 5 7 depende do feijão né que é um feijão catador feijão de corda um pé de machismo como esse que dá aqui no meio da roça ou você pode estar plantando eu consigo vender a dúvida de quatro reais três reais um pé de alface eu consigo vender uma sacola por três quatro reais uma abóbora aqui dali ó quatro cinco sete reais o quilo da abóbora tá cinco reais hoje aqui na minha cidade o que que acontece minha família eu eu comecei como você já me acompanha bastante tempo né eu comecei minhas hortinhas com o intuito de me alimentar bem né porque eu tava gastando um ano por semana sem até 200 reais com verdura né e uma verdura que eu não sabia se era de procedência boa ou de procedência ruim né quando eu falo manejo ruim que é jogar defensivo aqui ó ó meu defensivo aqui ó meu defensivo é esse aqui ó é lagarro tá vendo produto natural ó eu tenho que vir aqui para tá fazendo essa limpeza então aqui é um produto também que é natural quantos vinho tinha que comprar um couve um pimentão né uma xixi um milhozinho um feijão manteiga uma salsa uma beterraba uma cenoura até uma batata se quiser comprar né e aqui como você já sabe muitos já sabem né que eu trabalho na fazenda eu trabalho domingo a meixo com a criação de ovinos né tem um trabalho a parte mas tem muita terra né muita terra disponível para trabalhar é claro posso trabalho de trabalho né momento trabalho mas deu as cinco horas deu final de semana eu posso estar vindo aqui ó ó pra você ver isso daqui minha família ó isso daqui o moezinho custa cinco dez reais porque é muito difícil produzir poucas pessoas têm quantos vinho de caroço então eu eu já já mexi com isso antes no passado né na minha infância quando era de menor eu sempre produzir né para mim comprar meu sapato comprar minha camisa comprar minha roupinha eu construí família né tive que sair da minha casa para buscar um novo rumo aquele detalhe né quem casa quer casa então eu tô nessa pegada vim para essa fazenda trabalha com isso aqui ó capim de corte muito mais né se você não conhece meu canal principal o canal principal se chama Diego Rosa oficial lá você vai entender um pouquinho do que eu tô falando e aí eu comecei fiz um canteiro fiz o dois não era nem que as hortinhas era um pedacinho embaixo é no local que era um lixão né jogava o plástico queimava aquela questão toda limpei tudo começa a plantar naquilo né eu vi que aí voltou minha paixão a produzir isso né aí produzia dava patrão levava aí e falei vamos mudar de local nada começa a ficar assombreado mudei para cá daqui a mesma coisa aqui era daquele jeito só mato e terra limpa né limpemos tudo começamos com o canteiro ali ó naquele localzinho até o pimentão hoje ó um canteirinho aí começa a vingar dois canteirinhos três canteirinhos e dessa forma a gente preenche todos aqui de canteiro pequeno daqui eu comecei a plantar esse couve daqui hoje eu estou aqui ó o rebanho de canteiro que eu tenho né E aí agora graças a Deus né além de mim da minha da minha alimentação né é do meu gerente que vem aqui do meu patrão que leva eu dou né hoje eu tô com a capacidade maior né de produção então eu tô producendo além do que eu posso consumir eu vou jogar lá fora não então nisso eu vi a oportunidade de levar para a feira né eu graças a Deus não tenho vergonha disso chegar na feira gritar olha o fácil olha o quanto aquela questão do seu homem é o meu fregueso vai dizer um carro com desenho aqui na casa natural uma facinha tá aí assim a gente foi a primeira-feira na minha primeira-feira eu fui já consegui faturar 70 reais 70 líquido tirando a sacolinha tirando a semente tirando o combustível né que é perto aqui para a gente então eu falei olha negócio que não tá não tá ruim a primeira-feira né o pessoal me conhece por boca nunca tinha vendido lá nessa feira aqui então fui a segunda-feira conseguir fazer mais 70 reais então nisso eu despertei né interesse e agora estou focando é toda meu filho de tarde deu cinco horas deu cinco e meia eu acabei na obrigação que é primeiramente eu cabo na obrigação de trabalhar né meu trabalho fixo cada obrigação tá tudo certinho minha esposa já está aqui molhando plantando essa aqui me foi quando minha esposa não sabia nem que era fazer o que era um canteiro que não são já ensinei ela arrancar os matos ensinei a cavar ensinei a adubar ensinei a plantar e ontem já vê que eu já plantou né ela já plantou essa alfaça que ela plantou mais larga com o intuito de ter uma pedra fácil maior né então ela molha então já ajuda a família trabalha a família fica feliz a família ganha um trocadinho né e nisso minha família eu já já levava cinco dez nessa última feira que eu fui eu consegui levar mais de 200 machistas para feira levei mais de 15 abóboras levei alface levei mais de 30 pacotes de sequência de folha que foi dali ó tirei dali levei levei cebola levei beterraba levei também o couve e dessa vez eu consegui fazer quase 200 reais então você vê que um trabalhozinho que eu não trabalho fixamente né nele eu não trabalho todos os dias eu trabalho só os fim de tarde ou final de semana e com isso eu tô conseguindo né é pagar um buchão de gás tô conseguindo comprar um com açúcar conseguindo comprar né um arroz ou pagando alguma conta né um quilo de carne se for carne aqui tá 40 conto pelo menos um quilo de carne né então na família o intuito desse esse vídeo mostrava vocês que não importa a dificuldade não importa se você trabalha fixamente mais com um canterinho um canterinho de quando isso aqui você consegue faturar 50 60 70 reais dependendo preço né é uma coisa que é simples de produzir um quanto mesmo muito simples mas uma faça mais delicada mas você consegue ea horta é aquele detalhe a horta você começa com canteiro aí você vai para dois você vai para três você vai para quatro você vai para cinco daqui a pouco você tá com a horta formada e eu falei eu comecei com um canteirinho ali no canteirinho pulei para o pimentão do pimentão pulei para o covo do covo pulei para batata pulei para salsa disso aí já pulei um pé de milho pulei para um pé de quiabo um pé de feijão um pé de melancia e hoje tá aqui ó olha minha rocinha olha o tamanho da minha rocinha pequena é uma roça pequena que não se tiver que 300 metros quadrados é muito esse pedaço de terra aqui mas eu tenho praticamente tudo que eu preciso até o tomate minha família eu tinha esses dias aqui ó só que o tomate começou a chover né como é um produto natural não jogo veneno nenhum e vocês vendo eu tô aqui pelando as lagartas e matando as lagartas porque estão pegando o covo né é um produto natural que eu posso chegar aqui ó e comer aqui tranquilamente sem problema nenhum então se você tem esse 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 intuito de plantar para você tá se alimentando né para você tá fazendo dinheiro extra isso daqui você consegue tanto sobreviver como também gerar uma rejeição mas o sobreviver da horta você precisa dedicar né a horta ela cresce mas você tem que molhar tem que cuidar tem que fazer todo o manejo né então se você tem que trabalhar tem dia que você vai chegar na horta seis da manhã e sair dez da noite né porque você precisa executar a horta assim é um plantando um colhendo um acabando outro fazendo né outro é vendendo e assim não pode parar a horta ela não para tem que ter uma sequência aqui eu tenho um enquanto pode vender tô com coisa plantado ou com quando crescendo tô com coisa com cacho e essa semana já tem que preparar outro canteiro para começar a nascer então não pode não pode parar é um plantão intercalado eu tenho uma fácil correndo tem uma falta no ponto é uma fácil plantada eu tenho fácil crescendo ali eu tenho fácil já o muda eu vou mostrar você aqui ó para plantar no que não pode parar porque quando você começa a vender não pode faltar né então você sempre tem que tá plantando todo dia é um canteiro novo olha você tá com a cimentela ponta tá vendo então já tem que fazer o nosso canteiro alface crescendo ali assim por diante então a família isso é que é intuito que você consegue você pode e se você gosta desse conteúdo e que aprender a plantar de maneiras muito simples e prática se inscreva em nosso canal aqui a gente não ficamos enrolando não ficamos é passou mais falamos a verdade né mostramos a maneira mais simples que você pode tá plantando maneiras eficiente de produção para você tá vendendo colhendo de qualquer forma né então se você interessa esse conteúdo vem a participar da família e ver a parte nossos vídeos veja que diário para vocês e isso daqui eu sempre falo vocês isso aqui não é nem o puniço que eu quero começar eu tenho um projeto muito abicioso né se permitir que é produzir horta em grande escala tudo organicamente para vender na minha cidade natal que é futuramente se Deus quiser eu tô voltando para minha casinha né e lá eu vou tá produzindo várias várias inúmeras hortaleias basicamente de tudo então logo vai ter um projeto muito bacana para vocês vai ser um conteúdo bacana né para você estar acompanhando aí com muito vídeo bacana vocês um grande abraço e até o próximo